Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Banco de bônus disponível Toque de roupa pronto Acabou o impulso inimigo Toque de roupa pronto Inimigos impulsionados Inimigos impulsionados Banco de bônus aliado Seu tia está botando para quebrar Vamos lá. Seu time está arrasando eles. A vitória está no papo. Sua equipe funcionou. Seu time está arrasando eles. Qualquer time pode levar essa. Inimigos passaram na frente. Derrota. Uau, mas que jogo. Seu time está arrasando eles. 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 Tchau.